Por acima de tudo o amor Vocês viram no primeiro bloco, tanto que a gente valoriza e o Hospital do Amor tem essa missão Por ter provas científicas do valor, da importância que se tem que dar na prevenção das mulheres O câncer de mama e o câncer de córdia são dois cânceres com altíssimo índice de cura No screening dele, no rastreamento, na busca ativa, na concepção de câncer precoce É absolutamente confirmado, cientificamente provado Agora, doutor Idão, por que nós temos a prova na área de... Eu acho que você e a Silvia vão poder falar a mesma coisa No sentido, por que nós primamos em fazer dos 40 anos até 69 E não como está preconizado pelo Inca de se fazer de 50 para cima Nós temos... Como é que nós podemos explicar isso para as pessoas entenderem Por que que nós, nas cirurgias, mostram diferença sobre isso? Senhor Henrique, esse é um assunto importante, né? E todos esses dados que a instituição segue, eles têm como base estudos prévios realizados Aqui na instituição, no departamento de prevenção Nós temos um fato importante no Brasil Que o câncer de mama, ele acontece em mulheres mais jovens do que em outros países Para o senhor ter uma ideia No Brasil, a idade média ao diagnóstico da mulher é de 55 anos de idade Em outros países, de 62 anos Abaixo dos 49 anos, nessa mulher de 40 aos 49 anos Cerca de 18% dos casos ocorrem nessa faixa etária Então, deixar de fazer o exame nessa população Nós estamos deixando um diagnóstico avançado Esse dado de 18% das mulheres Esse é um dado do nosso registro hospitalar Nas provas científicas que nós temos 18% das dados da nossa faixa etária do câncer de mama Acontece dos 40 aos 49 anos de idade É claro, né, doutora Silvia, que essa faixa etária tem questionamentos Não só no Brasil, mundo afora E aí a doutora Silvia vai nos explicar esse O questionamento é porque os governos querem colocar menos dinheiro Em exames, em custos E aí, eu acho que nenhum governo, a não ser a Holanda, né, Silvia, que eu gostaria que você falasse Do case da Holanda Como que o mundo inteiro sabe que eles tiveram um resultado absurdo Tem um resultado absurdo E parece que a Holanda é mais séria que o resto do mundo Não entendo Porque só isso da Holanda já valeria os dados deles Para que todos dessem valor nas mulheres fazerem exame dos 40 anos E fazer prevenção, né É sabido que o exame numa mulher mais jovem, entre 40 e 49 anos É um exame que acaba demandando um pouco mais de qualidade Mas também de dificuldade As mulheres mais jovens, elas têm muita glândula mamária Que é o que produz o leite quando nós amamentamos E essa glândula, ela pode, algumas vezes, esconder o câncer Por isso mesmo, muitas vezes, nós precisamos de outros métodos adicionais Como, por exemplo, a ultrassonografia Obviamente, isso encarece a cadeia do diagnóstico Mas... Então, vamos dizer, o governo, para economizar Ele pensa Depois dos 50, já passou essa fase Porra, mas... Estou chutando aqui E também porque a fase letária mais de maior incidência do câncer de mama Que na mamografia, né, doutora Silvia É mais fácil de se identificar uma lesão na mama Exatamente Porque essa densidade, essa característica da mama Ela vai reduzindo com o passar do tempo A mama vai ficando mais gordurosa Então é mais fácil também de identificar o câncer Mas já existem diversas publicações Inclusive uma muito recente agora Que veio do Reino Unido Que é um grande projeto também de rastreamento mamográfico Que confirma que, pelo menos a partir dos 45 anos O rastreamento, ele deve ser instituído Entre 40 e 45 Seria um momento de decisão da própria mulher Eles dão essa autonomia para a mulher definir Silvia, os dados, por exemplo Porque todo mundo sabe O inglês é fanático com pesquisa E os dados deles são os melhores do mundo Mas, nesse conceito A Holanda e a Inglaterra Competem com a qualidade da Holanda? As duas são muito próximas Em relação à qualidade Muito próximas Mas o projeto que me chamou mais atenção no mundo Não sei se é porque vocês mesmos fizeram isso É o projeto da Holanda, né? Exato Porque a Holanda, ela tem a similaridade Com o nosso projeto Por conta das unidades móveis Eles rastreiam o país todo Através de unidades móveis Enquanto que no Reino Unido Eles usam mais clínicas prédios Clínicas fixas Mas esse modelo De levar a prevenção Até perto da mulher Gerando essa rede mesmo De acesso Facilitando o acesso da mulher Ele é muito do projeto da Holanda Pois é Quando nós fomos na Holanda Estou lindando Fiquei impressionado A Holanda é do tamanho do estado de São Paulo E naquele dia Nós chegamos lá Tinha 95 Hoje tem mais de 120 Unidades móveis Em todas as cidades Fazendo as periferias Enquanto não acaba de fazer O alvo Daquelas mulheres Faixa etária Que o programa de screener deles oferece Eles não Exterminam aqui tudo Depois eles vão para ali Vão para lá Vão para aquele município Mas nós temos No Brasil inteiro desse tamanho Nós temos 53 carretas 53 carretas Operantes E já é um assombro Porque É um tamanho que O governo Não tem nenhuma dele As outras instituições Que tem O SESC também tem O SESC tem 26 carretas 26 carretas 26 unidades Então são instituições Que prezam Por esse valor E nós temos Uma parceria muito grande Com quem quer fazer Essa oferta De fazer O remédio do câncer Que é a prevenção O que mais nós podemos falar Para a mulher Talvez as mulheres Que estejam nos assistindo Possam pensar Ah, tá bom Mas não tem tanta diferença Quem procura Acha O tamanho de uma cirurgia Pequena Para uma cirurgia Grande De uma mulher Eu aprendi com o Rafaelzinho Uma vez Que um câncer Pequeno Inicial Um quadrante A mulher fica Seis meses dentro do hospital Vindo ao hospital E depois Essa mulher Do câncer Que não é quadrante É um câncer Avançado Essa mulher Vai ficar dois anos É mais ou menos isso? Por que? O benefício De uma lesão Precoce Igual a doutora Silva Falou Uma lesão Muito inicial Tira essa paciente De um sistema hospitalar Tira a necessidade Muitas vezes De um tratamento Agressivo Claro que o câncer De mama Ele tem diversos Subtipos A gente vai Falar do geral Dos tipos mais comuns Que uma cirurgia Inicial A gente Em regime De hospital Essa paciente Consegue Para casa Retomar As suas atividades Porém Qual o segredo Para esse diagnóstico Precoce? E aí eu vou Continuar O que o senhor Falou da carreta E que As carretas Do hospital Fazem esse diferencial Não adianta O governo Criar uma carreta E jogar lá Tem que fazer Igual a instituição Faz Garantir Todo o acesso Ao diagnóstico Tratamento E reabilitação Por que? Com isso A gente consegue Mudar o cenário Do Brasil Que a mortalidade Por câncer De mama Vem aumentando 20 mil mortes No ano De 2020 20 mil mulheres Morreram Por câncer De mama Agora nós vamos Estamos com Reflexo De câncer De câncer De mama O quanto Nós estamos Ainda sofrendo Os impactos Do atraso Do diagnóstico Da pandemia E a gente está Tendo que lidar Com essa paciente Pacientes jovens Nessa faixa etária Que é específica Do Brasil Dos 40 anos Uma mulher mais jovem E que ela não pode Esperar em casa Eu estou sentindo Um nódulo Mas não é nada Estou com medo De procurar Não Igual o senhor falou Quem procura Acha Mas acha E cura Principalmente Se um diagnóstico Precoce Esse é o nosso foco E mais uma vez Como o senhor disse No início Não somente Outubro Não adianta Uma instituição Um governo Trabalhar somente Outubro O nosso problema 73 mil Novos casos De câncer De mama Por ano No Brasil 2,3 milhões No mundo É o câncer Mais comum Passou de pulmão É um problema De saúde pública Mundial Que nós precisamos Enfrentar Então Essas unidades De prevenção Unidade de rastreamento As novas unidades De tratamento Garantem Uma redução De mortalidade No país A nova portaria Agora Da nossa ministra Ela coloca Que Toda instituição Que quiser Acredenciamento De câncer Tem que fazer Tem que ter Prevenção Atrelada Ao tratamento Todo mundo Já tem essa consciência Mas A relação Dos custos Me impressiona Muito Ver a diferença Que também Existe Da cirurgia De porte Pequeno Para cirurgia De porte Grande Eu me lembro Que era Praticamente Na época Que eu tinha Essas contas Eram de 15 mil Uma mulher Com câncer inicial E ela Depois Em dois anos Ela custava 200 mil Para o hospital E Isso Para nós O governo Paga muito pouco Do que Daquilo que Quanto custa O câncer Estamos com muita esperança Que venha logo Uma correção Para que isso Mude esse cenário Mas A pandemia Causou isso E E o maior Causa De tudo Que tem Ontem mesmo Eu estava explicando Expliquei Estava Tive uma reunião Com o presidente Lula E a ministra Estava explicando Que a fila Só existe a fila Além da pandemia Que causou O dobro da fila Porque o financiamento É Seja para prevenção Seja para tratamento O governo Não paga Mais que 25% De quanto custa Então Quanto mais você fizer Mais prejuízo Você vai ter Então Você faz o mínimo Para não perder O credenciamento Faz a cota mínima E Agora Teve um exemplo Muito importante Agora Esse mês De setembro Estamos terminando O mês Houve no meio De setembro E Nós estamos Apresentando O programa Em outubro Foi Uma experiência Que O governo do estado Pôs o preço De pagar Até com um pouquinho De margem de lucro Mas quanto custa A cirurgia cardíaca Então nós tínhamos Cinco cirurgias cardíacas Na Santa Casa Aqui em Barretos Por mês Porque Dava um prejuízo De 25 mil Cada cirurgia Então Tinha pouco Aí o governo O estado Resolveu Fazer uma Fazer um mutirão E pagar Quanto custava 35 paga 40 Ou em 10% a mais Nós passamos De 5 Para 15 De 15 para 20 E não tem fila mais Acabou a fila Ninguém morre Porque não Está esperando a fila Assim A fila Que existe No país Hoje O motivo Ontem eu expliquei Isso claramente Para a ministra O presidente O presidente Lula Que Ele herdou Uma fila Imensa Por causa Da pandemia Mas muito mais Por causa Do financiamento Vem 20 anos Congelada A tabela SUS Durante Até 2010 Nós tínhamos O governo Federal Pagava mais ou menos 70% De quanto custava O tratamento E hoje O governo Federal Paga 20% De quanto custa O tratamento Então Aí está o motivo Da fila Aí existe A fila Então Pois o preço Quanto custa Se pôr com uma marginha Pequena de lucro O próprio sistema Privado Ajuda a acabar a fila Mas Se pusesse O preço Que custava Quanto custa O tratamento Sozinho As instituições Filantrópicas Acabavam com as filas Esse é o trabalho Que eu estou fazendo Junto com a Cibes Que a Associação Dos hospitais Filantrópicos Estão E junto Ao governador Nosso Ao presidente Da república A ministra De que temos Que fazer Eles enxergarem Que as filas Estão 100% Atrelada No princípio Do financiamento Fica aí Que vocês vão gostar Do terceiro bloco Vamos tirar mais um pouco Da sabedoria Desses dois gêneros Aqui da arte Da Da medicina De Oncologia De mama Vamos ver Por acima De tudo Amor Mais de 40% Dos casos De câncer De mama No Brasil São diagnosticados Em fase Avançada Mulheres Tenham hábitos Saudáveis De vida E façam Mamografia A campanha Outubro Rosa Tem o objetivo De conscientizar E prevenir Esse importante Problema De saúde Pública Lembre-se Prevenção É o ano Todo Mas e o O Melhor Te потр